salve gamers sejam bem-vindos às missões calabouço e ogro no pesadelo sou o gui shooter e a partir de agora vou fazer as duas missões secundárias contínuas do rooper e ele está aqui no mesmo local onde eu finalizei a gameplay anterior eu esperava que tudo já estivesse acabado mas eu não consegui fazer nada minha esposa minha linda linda jasmine isso tem que acabar eu deixaria ela me matar antes que eu pudesse fazer qualquer mal a ela me dá a chave do porão ué não apareceu na tela não a sugestão você aceitar essa missão secundária talha quando isso não acontece é que é só você vir aqui na missões e selecionar ela aqui está calabouço eu estava esperando aparecer na tela é só vir aqui nessa porta destrancá-la que é o porão o caminho galera é para cá para o lado direito mas como o chão está eletrificado é só se vocês seguirem esse cabo de energia aqui ó para desligar aquela energia que dá dando choquinha se eu chegar lá vai dar choquinha vocês poderão vir por aqui galera que é o caminho e para vocês não perderem tempo e abrir aqui a porta vermelha e estrancá-la vocês poderão vir por aqui ó que vai dar o mesmo e aqui está a porta vermelha é como se fosse um atalho como vocês podem ver galera desliguei a lanterna está com luz né obviamente e agora vou desligar a energia pronto desliguei e agora sem ter que ficar com a lanterna ligada está tudo escuro só tem energia aqui ó foi desligada a luz dessa parte aqui que é justamente onde vem o cabo esse cabo aqui que se eu passasse por aqui ia tomar choque tem um kit médico kit médico galera aqui no chão atrás dessa porta a porta vermelha já tem que destrancá-la ali zumbi baiana dormindo dormindo em pé ah tu vai mandar um walker ah resolveu mandar um walker na minha frente toma ai que delícia repartir o corpo dela na vertical aqui era o descanso dela como se ela descansasse né zumbi o super aprendeu ela aqui certamente porque ele tinha em mente o lado efetivo com a ex com a esposa dele e por isso ele acabou prendendo a zumbi lá embaixo achando que ela ainda era a esposa dele você encontrou você conseguiu ajudá-la ela está em paz agora obrigado por nós dois eu espero que algum dia eu encontre perdão pelo que eu fiz pelo que eu não pude fazer galera finalizei a missão secundária calabouço e agora para poder iniciar a próxima missão secundária o ogro é só interagir com essa garotinha você vai mesmo eu tenho que ir mas alguns amigos estão vindo ajudar eles vão chegar logo e se o ogro pegar eles qual ogro tem um ogro gigante no estacionamento ele faz uns barulhos terríveis é difícil dormir entende isso não é bom é melhor eu espantar ele a gente não pode ter outros no estacionamento não é não senhor agora apareceu na tela essa janela sugestão é só aceitá-la aceitá-la aceitem veja galera aqui na aba missões no canto inferior direito dessa janela onde está escrito detalhes da missão está escrito designado por ruper então isso significa que essa missão secundária é do ruper e não daquela dessa melhor dizendo garotinha que inclusive galera quando eu fiz a missão secundária desse garoto o nome dele é cadim que foi blocos para o garoto e sendo que ao interagir com essa menina vem escrito garota não vem escrito o nome dela é como se ela não tivesse o nome tá né é só descer por essa tirolesa e aqui galera antes de eu matar aquele bruto eu vou matar primeiro os zumbis essa espécie de chinelos para não atrapalhar ai que delícia também mais um corpo repartido na vertical levanta ou morrer deixa eu lutei agora com a deva lá brutão vem pra cá vem não 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 tô aí não ai que delícia tinha captado a cabeça dela o crânio e não tinha visto carniça levanta ai não 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 caiu teu braço tarada tomo canibal ai que delícia mais ainda ai quando eu fui lutear o cadáver isso não se faz brutão deixa eu lutear ai cadê o cadáver saiu do lugar saiu do lugar saiu do lugar mais um aqui mais um aqui dá pra morrer logo morreu morreu como é brutão já te mato já espera tua vez ai que delícia mais uma vez ai que delícia mais uma vez agora sim lutei o cadáver da tarada canibal posso lutear o cadáver já veio brutão agora sim bora não manda a mano você é fraco vai pra la também sem gritar também tem o meu grito de guerra isso da cabecinha foi toma isso beleza agora ta tudo limpo aqui que beleza tu ai não já tirei o capacete dele que beleza agora me camuflei se parece algum alguma viral não atrapalhar o nosso confronto aqui vem tu ai não demolidor toma erou vem pra cá vem passei por cima dos sacos de lixo dos lixos aqui em geral isso isso já ai que lindo ah esse ogro já era brady é o rupert tudo bem ai sim mas crianças dão mais trabalho do que eu pensava isso é verdade olha seus amigos chegaram então eu vou deixar o chapéu de mago e voltar pra oficina eu quero que você me encontre lá eu te devo muito e é hora de pagar o favor te encontro lá acabei matando o rapido o demordor opa aonde foi tu que saiu da janela ai como eu estava falando acabei matando o rapido o demordor nem acreditei geralmente ele demora pra poder morrer será que ele renovou? não está escrito apenas abrir puta que agressividade toma caô nada também não renovou não deu não respawnou a fechadura para poder arrombar de novo não 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 Uai, não deu pra passar por aqui, por baixo Vou ouvir Oita Vocês viram galera O viral ali andou no ar Ele correu ali Esse montelhado e desceu Ali embaixo, correndo E agora estão desesperados Queremos subir aqui Não conseguem subir onde eu estou Ai Vem de novo Agora acertei Trouxa Eita, agora Ah, punhal Mesmo pra vender O valor do punhal Pra poder vender é muito Inferior O rupee galera Está bem ali Mas tem como Lutear essas caixas De armas aqui Sempre dão armas de fogo Estou até com o inventário cheio Não tem como pegá-las Mas todas elas Eu pegaria Eu pegaria Melhor dizendo Só pra poder vendê-las A pistola tem um valor comercial Bem mais inferior Aí eu descarto E pego Um rifle O valor já é maior Pra poder vendê-lo Aqui o punhal Tem um valor Mas agregado Poder vendê-lo Agora é só interagir com O rupee Ele galera Irá dar Um projeto lendário Espada Angelical Bom que você chegou Olha você me fez Um enorme favor Lá na creche Fico feliz em ajudar E eu estou feliz Em te recompensar Então dê uma olhada Se ver algo que goste É seu Oferta da casa Isso vai ser muito útil Obrigado Eu que agradeço E boa sorte Crane Aqui está Recompensa Projeto E mod né Espada Angelical Preciso de um zumbi Ou uma zumbi Tem vários Queria arrombar Com as duas Vões da polícia Mas deixa pra lá Vou arrombar não Preciso de novos equipamentos Se o pangaré não tem arma De nível Noranja Vou passar os itens De captação E agora eu vou vender As armas Que eu peguei Os itens Valiosos É difícil Decidir Não é? Não é nada Pangarézão Acho que eu já tenho Essa arma No estoque De nível Violeta Tem não Tem de nível Laranja Então É de nível Laranja Vou com a afetala Agora já vai com essa arma Colocar um executor Um cruzado E vou colocar Aumentar um pouco mais O dano dessa arma No campeão Pronto A arma ficou com 2051 de dano Que beleza Galera Essa foi A gameplay Que eu Joguei E finalizei As duas missões Secundárias Contínuas Do Hooper Que foram Calabouço E Ogro Vou encerrar agora E voltarei Em breve Na próxima Missão secundária Até lá Tchau 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 Tchau